Você já teve treta com mais alguém na internet? Teve uma com a Raíssa, não teve? Que vocês fizeram as pazes até? Teve. Você fez a minha festa, não foi? Foi, menina. Foi lá pra dentro do banheiro. Eu falei assim, gente, eu nem tinha chegado na festa ainda. Mirela, puxa a Raíssa pro banheiro. Falei, pô. Me ouve que ela vai conversar, porque... Eu nem lembro o que foi que aconteceu lá na hora. Que eu falei que eu ia falar com ela. Que eu queria falar, que eu queria falar. Aí ela tinha postado, porque o Coiso tinha falado lá na... Na fazenda, contando a história lá. Que eu nem vou entrar em mérito dessa história, né? Porque já que os dois estão falando, né? A minha palavra contra deles, né? Não querendo falar mal, gente. Raíssa nem Didinho, viu? Tô só falando dessa... Dessa confusão. Vocês não comecem. Aí, tipo, a gente foi conversar. Aí a gente se entendeu. Aí eu falei, Raíssa, deixa isso pra lá. Sabe? Vamos se desgastar por causa de um assunto que, sabe? Não dá pra mudar o passado. Já aconteceu, já foi. E a gente teve a maturidade de falar, meu, é isso. Vira a página, vira a página. A gente vai agora, se encontra no lugar, dança junto, fica de boa. Ai, que legal. E é isso, melhor coisa, sabia? Sabe? Se encontrar com todo mundo, ter aquele clima leve, não ter aquela coisa de, nossa... Ter problema com a pé, né? Ter aquela pessoa que eu não quero ver. Sim. Sabe? Ficar leve. Às vezes deixar de ir na festa porque a pessoa vai. Isso é ruim, né? Exatamente, muito ruim. Aí a melhor coisa foi se entender mesmo. E tem mais alguém que você... Que eu já briguei, caraca, eu já briguei com tanta gente na internet. Já briguei com tanta gente. Daima Cart, Lívia Andrade, Kuti Kuti. E com essas pessoas você resolveu? Ou você só deixou? Nenhuma. Zero pessoas. Mas você também não vai deixar de ir no lugar nenhum, porque se elas tiverem, né? Eu não, oxe, vai ter que me aturar lá no lugar também, junto, igual. Tome. E é isso. Gostei disso. Mas você é tipo de pessoa que, tipo, teve treta, você vai pra internet pra poder falar a sua parte e não sei o quê. Ah, se cobrarem muito. É. Porque, assim, às vezes nem compensa, né? Ficar dando e bopo essas coisas, porque... Ah, eu penso desse jeito. Compensar. É melhor ignorar e deixar pra lá. Cada um tem sua verdade, né? Aí vai ficar falando lá, debatendo. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar. E eu acho que as pessoas que não querem concordar, você pode falar o que for. Elas não vão concordar com você e ponto. Não adianta. Se você pronuncia, eles reclamam. Se você não pronuncia, eles reclamam. Então, deixa o pau toorar. Deixa o pau toorar. Bom, chegou o momento, então, do Reels viralizado. Espero que você tenha pensado. Como que é isso, gente? Amiga, mostra. Uma frase. Camila me manda todo dia a frase motivacional. Ela vai te mostrar como é que é. Gente, como é que é?